Fala galera, mais um vídeo do nosso canal para falar do Botafogo, eu como botafoguense muito preocupado não tivemos vitória no ano de 2019, um ano que não tivemos investimento de contratação não tivemos nenhuma contratação de impacto, é um ano muito difícil, temos um ponto ainda na Taça Guanabara a única salvação do Botafogo é o irmão Moreira Salles investir e talvez possa acontecer agora a gente quarta-feira tem uma decisão contra o Defensa e Justiça pela Copa Sul-Americana eles estão invictos a 16 jogos no campeonato argentino, então se não tiver esse investimento esse ano vai ser muito complicado, um ano que vai ser muito difícil porque o Vasco, o Fluminense e o Flamengo se reforçado, mesmo com as suas dificuldades, o Vasco trouxe Bruno César, o Fluminense trouxe agora o Paulo Henrique Ganso tem alguns jogadores de qualidade, o nosso ainda o único jogador diferente é o Gatito que anugou então vai ser um ano muito difícil, então essa gestão, não que ela tenha endividado o clube infelizmente ela pegou um clube muito precário financeiramente, muito endividado mas no campo ela não conseguiu trazer jogadores bons, jogadores que pudesse mudar o patamar do clube hoje infelizmente o futebol pede isso, alguns jogadores de qualidade hoje você para disputar campeonato você tem que trazer um, dois ou três jogadores de qualidade acima e essa diretoria puxou sempre no jogador barato, então é complicado isso, isso daí pesa futuramente fizemos uma arrancada no ano passado, evitamos a Série B, mas infelizmente não é o que a gente quer a gente quer, a gente quer, a gente torcedor quer brigar por título, então quarta-feira é apoiar e porque o maior patrimônio do clube é a torcida, então quarta-feira o torcedor tem que comparecer sei que é difícil, a crise está complicada, a gente não tem perspectiva de melhora mas o maior patrimônio do clube é a torcida e se os irmãos Moreira Salles realmente investir a torcida vai comparecer e com certeza vai dar glórias para o Botafogo o Botafogo precisa de jogadores, então como os jogadores chegarem, a torcida vai comprar a causa mesmo ela sendo uma torcida muito desconfiada, sempre acreditando na derrota, no pessimismo que faz parte do torcedor botafoguense, mas ela tendo um time de qualidade, um time que ela sinta confiança, ela vai dar tudo certo e ela vai comparecer aos jogos valeu galera, muito obrigado aí pelo crescimento do canal, a gente faz isso aqui por você se inscreva, dá aquele like, tamo junto aí, valeu!